Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Escola Patrício irá promover na noite desta quarta-feira uma palestra com o renomado escritor e jornalista Fabrício Carpinejar. A palestra tem um início marcado para as 20 horas, com entrada gratuita para seus professores, funcionários e convidados. Não perca a oportunidade de ir em uma das palestras mais assistidas pelos jovens nos últimos tempos. A Escola Patrício irá promover na noite desta quarta-feira uma palestra.